O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, garantiu que todos os aeroportos que receberam investimentos para a Copa do Mundo vão estar prontos até 2014. Ontem, o IPEA, que é do governo, divulgou um estudo dizendo que a maioria dos aeroportos não ficaria pronta a tempo. A repórter Viviane Basile tem as informações direto de Brasília. Oi, Viviane, boa tarde pra você. Bom, acho que o governo tem que se entender, né, se esses aeroportos ficam ou não prontos. O ministro pelo menos reconhece que as obras estão atrasadas. Oi, Leila, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Não, viu, Leila, ao contrário do que disse o estudo do IPEA, o ministro Wagner Bittencourt, da recém-criada Secretaria de Aviação Civil, garantiu que os andamentos da obra no PAC dos aeroportos estão no ritmo adequado e essas obras vão ficar prontas a tempo da Copa do Mundo de 2014. O ministro deu essa entrevista há pouco, logo depois de sair de uma reunião aqui no Ministério do Planejamento. Também participaram deste encontro a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, o ministro do Esporte, Orlando Silva, o coordenador do PAC, Maurício Muniz, além de representantes da ANAC e da Infraero. O ministro garantiu que a reunião já estava agendada com antecedência e não foi marcada apenas para rebater esse estudo que foi divulgado ontem pelo IPEA. O governo avalia medidas que poderão ser adotadas para entregar esses aeroportos a tempo da Copa do Mundo. Na nossa visão, as obras estão andando no cronograma adequado e deverão atender as necessidades da Copa. Nós estamos discutindo, sem várias medidas que estão que ter por conta, já em São Paulo, uma parte do aeroporto internacional já começou a ser expandida, melhorando a parte toda de passageiros. E existe uma série de medidas, que a gente pode detalhar ao longo do tempo, de coisas que serão feitas para que os aeroportos sejam adequados para a Copa. A CIDADE NO BRASIL